Com a dona as costas que eu dei um jeito, ela fala no atisado que tu tá nem isso. E o que a gente vai fazer? Hein? Pega, olha. Toma o teu culo pra ele. É um vício grande esse. É um vício grande esse. É um vício grande esse. Esse grupo animada não é. Porque do mesmo jeito que ela cuidou da gente, nos amou quando a gente era pequeno. Nós vamos cuidar dela até o fim da vida dela. Essa mulher tá assim, eu sabia, sabia. Ela está assim. Aqui ainda, por que a gente cuida dela?